Saindo aqui do Goiânia Arena, permanecemos aqui, num momento muito difícil, vendo o sofrimento das pessoas passando, pessoas humildes que vieram de longe, milhares de pessoas que ainda vão continuar aqui, levando uma mensagem de fé, de amizade, de gratidão a essa jovem de 26 anos. Marília Mendonça que nos deixa. Dizer a vocês que não tem palavras para explicar, é uma verdadeira comoção do que nós estamos assistindo aqui no Goiânia Arena. As pessoas não acreditam, não pensam que é um pesadelo e que isso tudo vai passar. Mas infelizmente é uma fatalidade. E eu repito, nada melhor do que se nós tivéssemos ela agora, nesse momento da pós-pandemia, para ela poder nos ajudar a resgatar a esperança do povo brasileiro, né? Não só Goiânia, mas como governador do estado, eu aqui a todos os familiares, a toda a população, meu pesar profundo, meu sentimento é triste. Atau? O amizade. É isso mesmo. väldigt Kara Mimicad cuz algumas pessoas já aceitigas significa, eu marvelous meu vientre será eu democratizante, cê, ho, eu quilte e dê-otta o seu objetivo desde o tempo com os animadoras data. O την câmara que querem para passar,